Salve, salve, minha galera! Essa aqui é a 54ª adição do programa semanal Talentos Aprisionados. Programa que eu sempre trago às minhas memórias do passado e do presente. No momento, estou aqui lembrando um passado muito bom, um passado na qual reforçado esse trabalho que o coletivo ESME levou a muitos conhecimentos, a muita grandeza, eu devo mesmo muito a esse grupo. E é aquele momento que eu entrei ali dentro da Fundação Casa, na qual eu passei por aqueles portões, por aquele lugar onde a gente vê aquelas muralhas, sabendo que atrás daquelas muralhas ainda existiam adolescentes presos, que são considerados menores na periferia. E vamos lá. Chega lá, uma sala, todos ao redor, consigo fazer de alguma forma palestra emocionante, de alguma forma trazer sentimento, trazer certeza, trazer algo assim através das minhas falas, que vai mudar um pouco o conceito de como viver lá dentro, como viver a sua vida, como se preparar para a saída. E também chamando a atenção na vontade de se unir às pessoas humanas, como um funcionário preso, mostrando para ele que o funcionário não é o inimigo dele, ele não é o inimigo do funcionário, o funcionário também mostrar que o menino ali não é o inimigo, então que quando a gente age assim, não vê um ou outro como inimigo, a gente consegue trabalhar melhor, consegue viver melhor, consegue melhorar os resultados. E aquelas crianças ali para mim, me ouvindo com atenção, pedindo para eles manter a disciplina, para que eu pudesse levar o grupo de rap até lá e cantar para eles. E eles despertaram atenção no trabalho que o SEMPEC fazia ali dentro, através dos educadores, professor de capoeira, professor de arte, professor de filosofia, professor de todos os contos. Estava ali fora, estava ali dentro, quer dizer, aqueles professores, através do SEMPEC, que levavam um pouquinho de humanização, daqueles meninos ali, e cultura. É interessante que eles eram muito bem aguardados, os professores do SEMPEC são muito bem aguardados, no momento que eles estão ali, parece que eles se libertam. Então, o trabalho do SEMPEC eu vejo como um trabalho muito importante nesse mundo prisional de crianças. Eles são muito importantes para a libertação disso tudo. Eu sempre vou elogiar o trabalho da coordenaçadora Marília Roubarão, porque eu acho que se isso existisse há muito mais tempo, existisse há décadas passadas, séculos passados, talvez nós estaríamos numa situação melhor. Hoje, se for ver direito, a gente não tem muito o que comemorar no próximo aniversário do ECA, porque a situação mudou muito. Mas essa parte já eu vejo como um elogio. esse trabalho desses educadores. O trabalho desses educadores são diferencialmente diferenciados, totalmente, o que eles fazem. Eu vejo muitos que saíram de lá, que falam que através desse trabalho eles puderam ter uma luz. Essa luz é muito bem estruturada. Então, ali dentro, falando com eles, dando essa palestra, mantemos a vontade de voltar com o grupo de rap. e eles pediam disciplina. Como assim? Falar para eles não perder o colchão por qualquer coisa é assim. É muito funcionário dentro da casa de detenção, que é maldoso. Qualquer coisa ele já coloca o menino no castigo. Um dos castigos mais é tirar o colchão do menino e fazer ele dormir no chão, no chão gelado, granito, e correr no risco de ter uma tuberculose. Então, eu falo, mas você perder o colchão por causa de uma pequena inflação, também não é certo, né? Não é certo o funcionário tirar, mas já não é certo você perder por uma inflação. Então, vamos manter disciplina. E se a coisa estiver bem disciplinada, os cursos, as escolas, a gente vai vir cantar aqui, muitas coisas melhores vão acontecer. E eles ouviram, eles foram prosseguindo, as aulas se tornaram muito interessantes, até que eu fui chamado para a entrega de diplomas, entrega de certificado, de diversas atividades que eles fizeram numa outra ocasião. E essa entrega de certificado me emocionou demais, porque eu vi eles recebendo, e se puder dar a oportunidade de entregar algum certificado, e eles falaram, aquilo ali emocionava muito. Você vê, você está num local onde você lembra tudo aquilo que te passou de menor, e ao mesmo tempo você lembra que você pode fazer algo e mudar, quando você está ali dentro, e colocando em prática tudo aquilo que você sonhou em fazer um dia. E naquele momento eu tive essa oportunidade de estar ali colocando em prática tudo aquilo que eu queria falar para eles. E desejar para eles, naquele momento, que eu pudesse um dia conquistar um espaço cultural, que eu pudesse conquistar um espaço onde eu pudesse dar mais atenção, mais história, mais trabalho do hip hop, mais cultura para eles, e que eu estava ali fora, batalhando para conquistar esse espaço. Em que um dia, eu conquistei esse espaço, esse espaço seria voltado a eles, a elas, que vão sair do sócio educativo, do meio aberto, que eles se preparassem pelo não, que existe do lado de fora, mas que eles procurassem a certeza desse sim, e seguissem um caminho com o que seguiu, para não ter mais sofrimento, porque, se continuar no caminho do sistema prisional, você só vai ter sofrimento, e nunca vai ter paz. E eles me ouviram atentamente, e a gente percorreu um longo caminho, até que chegou o grande dia, o dia que ele chegou lá, esse menino me chega, meu grande amigo, meu grande irmão, me chega dizendo, que estava tudo certo, para a gente cantar lá dentro da Fundação Casa, meu Deus, que interessante, cantar dentro da Fundação Casa, era algo muito emocionante, que é impossível a gente segurar a emoção, e levar até meus companheiros, essa possibilidade, W.O., que para cantar lá num dia de semana, é uma dificuldade, porque a do trabalho, que ele não pode perder, que a gente preserva muito o trabalho dele, como uma pessoa que trabalha registrada, uma igreja que trabalha registrada, é raro, e ele é essencial no trabalho dele, que é necessário estar lá, eu não mando ele embora, de jeito nenhum, provou a capacidade dele, as mesmas pessoas colocando o rótulo, de ex-presidiário, mas ele armou um jeito, eu não, eu vou, nem que eu perco o emprego, mas eu vou, porque é tudo que a gente sonha, aí tem o W.O., o F.W., que estava trabalhando num pet shop famoso, não podia faltar, não pode faltar, é dia de semana, que dificuldade, mas não, eu não quero nem saber, nem que eu perco o emprego, eu vou lá, vou levar um pouco de alimento espiritual, cultural, para aqueles moleques, da maneira que ele fala, da maneira que ele tem a direção, de ideia dele, isso tudo reforçou uma tese da gente, lá atrás, de que a gente ia conseguir, não só dar a volta por cima, mas também dar alimento, para aqueles que estão precisando, dar a volta por cima, e isso daí foi muito emocionante, que depois de reunir com o grupo, eu fiquei no meu pedaço ali, pensando a noite inteira, conseguir escrever até um poema, sobre essa questão, que me deu ansiedade, não me dava sono, de saber que a gente ia cantar, na Fundação Casa, o que eu falei muito tempo atrás, para os companheiros, a gente falou, será que a gente consegue cantar, será que algum juiz vai deixar um grupo, com o nome desse, comunidade carcerada, que três que saíram do presídio, com uma adversidade, será, muito será, era colocado, a gente vai correr atrás para isso, vamos quebrar esse será, e estava chegando, o momento de quebrar aquele será, e os dias estava se aproximando, nós mesmos ter que levar o som, porque lá não tinha som, não tinha nada, a gente tem o equipamento, o equipamento não era tudo isso, a gente tinha aquelas dificuldades de ensaio, de equipamento, e um companheiro que levava a gente com a van, que é o Maurício, o Maurício, eu chamo ele de Mau Mau, um cara muito importante no nosso caminho, porque ele levou a gente para muitos lugares, com a van dele, às vezes a gente não tinha dinheiro, pagava na outra ocasião, porque ele também precisa sustentar a família dele, não dá para pegar uma van, e ficar andando para baixo de graça, mas ele não ponhava preço alto, só o suplemento do combustível, um cara da hora, que está querendo ser até o nosso DJ, que é estudar para isso, e a gente se contactando com tudo, microfone, tudo que tem que levar, todo equipamento, porque lá não tinha nada, então vamos com o caminho, e no caminho, aquela felicidade dentro da van, aquela viagem que parecia longa, e era perto, mas parece que era muito distante, a coisa tem ali ao nosso alcance, mas chegou o dia, chegou o dia, o grupo todo contente, todo feliz, a gente não ia ganhar dinheiro, a gente pelo contrário, pagava gasolina, a gente gastava do bolso, mas a gente ia ganhar satisfação, a gente ia ganhar um pouquinho mais de autoestima, por levar para aqueles meninos algo de bom, algo que vai crescer para eles, e também poder construir com tudo isso, o sonho de ter o nosso espaço cultural, o lugar onde a gente pode atender esses meninos, onde a gente pode, de alguma forma, fazer a nossa parte contra a violência, porque a violência, ela só é grande, porque não dão as oportunidades culturais para essas crianças, que para mim é criança, pode ter 16, 17, 20 anos, são crianças, então, eu acho que chegou aquele momento, e esse momento, a gente passar com a parelha edição, cumprimentar o funcionário, cumprimentar todo mundo, ser bem atendido, pelo caminho que foi aberto, e eu vou deixar para vocês, em uma próxima edição, assim, chegamos ao final do programa Talento Desaprisionado, toda a nossa edição, estará disponível nos canais do YouTube, Minha Grafai, Megafone, e nos canais de Subdiência Sonora, semana que vem, nós estamos aqui, é nóis, fiquem na paz, e aguarde para a semana que vem, o show do Comunidade Carcerária, dentro da casa fundação, que poderia ser a casa de detenção, mas a detenção de menor, não é uma casa, a fundação casa, nada mais é um presídio de menor.